Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém! Amém! Quem trouxe? Amém! Quem quer ouvir o Senhor falar? Amém! Amém? Amém! Abra a tua Bíblia. Oi? Fazer o que? Da onde? É você que pediu pra ir pra cá de recuperação? É. Tem um parceiro seu ali que pediu um pão pra mim também agora. Quem crê que nós podemos ajudar essa alma? Levante a mão. Aleluia. Glória a Jesus. Você vem da onde, filho? Andando. Na rua? É, já fui preso já também. Aí eu vim aqui, aí eu pedi água. Aí eu me amonto de cara de preto, eu fiquei com medo. Mas você não é crente? Você é crente já, não? Você é crente? Eu sou, irmão. Eu sou pastor. Tô vendo. Que coisa terrível, né, irmãos? Nós vamos ajudar esse moço. Amém? Amém ou não? Amém! Mas quem quer ouvir a voz do Senhor? Amém! Amém! Vamos à Bíblia Sagrada? É difícil, né, irmãos? Só sabe de fome quem um dia passou? Só sabe de rua quem um dia viveu na? Você já foi pra alguma igreja, moço? Ah, eu fui, mas eles colocavam a mão na minha cabeça e ficavam rodando e eu. Vem cá, eu gostei de você. Vem cá. É só aqui que acontece isso, gente. Aí, eu vendi as latinhas. Aí, chegou lá, eu tive que dar todo o dinheiro, né, moço? Você sabe cantar algum hino? Que hino? Vem cá, vou ver o que você sabe. Sabe? Se você souber, eu interno você com eles. Vocês concordam de nós internar ele ou não? Concordam ou não? Quem concorda que nós internamos ele? Então, você vai ter que cantar um hino. Então, toma. Tá aí. Quero ver, todo mundo me ajuda, tá bom? Ó, é assim, ó. Tem anjo voando neste lugar, em cima do trono, em cima do altar. Tem, isso, me ajuda. Tem anjo voando na direção, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjo e de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjo voando neste lugar. Aleluia, tá vendo? Eu sei, moço. Posso cantar um outro? Um outro? Posso cantar um outro? Ó, eu aprendi esse aqui. Esse aqui eu aprendi lá na rua. É assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Fica de pé, todo mundo, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Só as mulheres, só as mulheres. Entra na minha vida, só as mulheres. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Só as mulheres. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Só os homens, agora só os homens, só os homens, eu quero ver, bem forte. Aê, ó que bonito. Obrigado, moça. Tô importante. Tá, ninguém nunca fez isso. Das as feridas, me ensina... Mais forte os homens, mais forte, tá muito fraco. Aê, que o Senhor é meu bem maior. Agora todo mundo, os homens e as mulheres, todo mundo junto, vamos lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Obrigado, moço. Obrigado, moço. Quer falar uma coisa? Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Quer falar? Posso falar? Pode sentar. Ele deixou eu falar. Fica aí, fazendo um solo aí. Me deixou eu falar, moço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não desistiu de você. Pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, porque o Senhor, nesta noite, Ele está entrando na tua casa. Ele está entrando na tua família. Ele vai salvar. Ei, esta semana, é semana de salvação na tua casa. É semana de milagre. Aquele que estava perdido, o Senhor achou. Aquele que ninguém dava nada. Hoje o Senhor manda te dizer que chegou salvação na tua casa. Chegou salvação na tua casa. Ai, mãe. Para de chorar, mãe. Chegou salvação. O teu filho está sendo resgatado hoje. Jesus te ama. Jesus te ama. Dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Profetiza. Dá uma palavra de carinho. Fala uma palavra de amor para Ele. Fala uma palavra de amor para ela. Talvez você entrou aqui, você não teve nem tempo de apertar a mão dEle. Fala, Jesus te ama. Jesus te ama. Alaba, chore, balabás. Ô. Ô. Jesus te ama. Podemos aceitar em nome de Jesus. Fica aí fazendo solo, filho. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus o abençoe. A sua vida. Eu confesso que. Fiquei muito feliz, irmão. Deus abençoe o apóstolo. Prazer em conhecer, meu querido. Deus abençoe. Eu quero falar muito bem de você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Carinho. Pô, eu tô chorando muito, sabe, meu? O que aconteceu aqui faz anos que eu faço esse culto, cara. Eu já falei pra Deus que eu não queria mais fazer esse culto. Porque é uma hipocrisia muito grande no meio da igreja. Sabe? É uma mentira muito grande. É um preconceito. É uma discriminação. E eu tenho falado pra Deus. E eu tenho falado pra Deus. Deus, eu não quero mais fazer esse culto. E eu tava vindo agora. com o Zé, com a Elisângela, com a Elisângela, com a minha esposa. E nós perdemos, cara. E nós foi parar, sei lá onde. E eles não sabem. E eles conversando. E eu falando pra Deus que eu não queria mais fazer isso. Eu já apanhei muito dentro de igreja fazendo esse culto, cara. Já me bateram. Já me expulsaram de dentro da igreja. Não é igreja católica não, irmão. É igreja evangélica. Eu entrei. Quando o Zé ligou pro apóstolo. Eu confesso que acordei hoje de manhã. Cadê a minha esposa? E aí, Elisângela, onde vocês estão? Cadê? Fica de pé aí, amor. Cadê a minha esposa? E aí, Elisângela? Tá lá? Minha esposa e a Elisângela. Faz por favor, vem aqui, amor. Na frente, vocês duas. Vem cá. E aí? Hoje de manhã eu acordei. E eu falei pra minha esposa. Falei, amor, eu não quero ir nesse culto hoje. Eu não quero ir. E aí? A gente foi pro hospital, eu e a minha esposa. E chegou no hospital, minha esposa falou, babão. E aí, você vai pregar? Eu falei, amor. Eu orei. E eu pedi pra Deus fazer a vontade dele. Se for da vontade de Deus, nós vamos. Se não for, Deus vai tirar. Porque por mim mesmo eu não quero ir. Eu não quero ir pregar. Porque era esse culto do mendigo. Graças a Deus a gente tem bastante agenda. A gente viaja bastante. E eu falei pra minha esposa hoje que eu não queria vir, cara. Porque eu fico muito triste quando eu entro dentro da igreja, sabe? Quando eu tô fazendo esse culto, eu fico muito triste. Porque eu faço trabalho com jogador de futebol do mundo inteiro. Eu conheço jogador. Já ganhei muitos jogadores pra Jesus. E quando eu entro com jogador de futebol dentro das igrejas, é totalmente diferente. E isso começou com jogador de futebol muito famoso. Porque lá em Goiânia, bateram no mendigo. Quebraram a cara do mendigo dentro da igreja. E eu fui pra lá, pra Goiânia com isso. E eu falei pra ele. Falei, se esse maluco vim quebrar minha cara, eu vou dar um box nele. Você vinde. E aí, aquele presbítero, depois de 20 anos sendo presbítero. Naquele culto igual esse que eu tô aqui, ele se converteu. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Pra vocês terem uma ideia, quando teve aquela invasão no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que vocês viram na televisão, eu tava lá, de mendigo. E os caras estavam dando um tiro pra cima de mim. E sabe o que aconteceu? Eu tava na porta de uma igreja. E o cara fechou a porta da igreja e não deixou eu entrar. E eu queria parar. E hoje eu orei muito pra vir. Eu não queria. Não foi, amor. Mas quando você entra num lugar igual esse, cara. Você vê dois meninos igual esses dois aqui. Vem cá, filho. Na hora que eu entrei aqui, cara. Esse menino tá indo embora da casa de recuperação hoje. Seis meses internado. Talvez você tá aí sentado, você nem sabia disso. Viciado. Talvez em cocaína, em crack, não sei. Tava largado na rua. E ele falando pra mim ali. Olha, você vai mudar. Você vai ficar igual eu. Ele falava bem assim pra mim. Eu vou levar um pacote de bolacha, cara. Ele falou isso pra mim. Isso não existe. Isso não existe. Sabe o que esse menino falou pra mim ali, ó. Saindo daqui, pô. Nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar. Aleluia. Eu fiquei do lado dele ali, cara. Eu não consegui parar de chorar, entendeu? Esse daqui falando bem assim, ó. Tem jeito pra você. Aí daqui a pouco levantou um monte deles ali, cara. Aleluia. Aleluia. Cara, eu quero glorificar, apóstolo, pela tua vida, da tua esposa. Pela vida do pessoal da casa de recuperação, cara. Sabe? A tua oferta. O teu dízimo. É pra isso, cara. Tá aqui, ó. Vai voltar pra família dele. Vai voltar pra família dele. Aleluia. Eu tenho um ministério junto com a minha esposa. Eu tô há anos na Cracolândia, aqui no centro de São Paulo. Nós somos fundadores do Ministério Fogo Cruzado. Nós resgatamos as vidas aqui da Cracolândia há anos. E quando eu entrei aqui hoje, cara. Poxa. Oxalá. Tivesse muitas igrejas igual essa, cara. Apóstolo. Um amigo meu me ligou essa semana e falou bem assim pra mim. Babão. Eu peguei a casa de recuperação e coloquei dentro da minha casa. Falei, pastor Antônio, por quê? Ele virou e falou bem assim. O pastor presidente do meu ministério. Falou pra mim. Eu te dou duas opções. Você pega esses montes de drogado e vai embora. Ou se não, você fica sozinho na igreja e nenhum deles pisa mais o pé aqui. E ele perguntou, mas por que você tá falando? O que os meninos fez aqui na igreja? Ele falou, sabe o que esses meninos estão fazendo? Toda vez que eles vêm cultuar a Deus aqui, quem dá dízimo e oferta não tá vindo mais na igreja e tá indo embora. Então, em vez de eu perder meus dízimos e minhas ofertas, manda eles todos embora que eu não quero nunca mais eles aqui. E aqui é diferente. Aqui, o teu dízimo e a tua oferta é pra isso. Não é pra mandar ninguém embora, não. Filho, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, filhão. Obrigado. Deus abençoe, apóstolo. Que Deus abençoe vocês, viu? A gente se vê. Puxa. Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Aleluia. Aleluia. Vou continuar falando. Vou continuar. Vocês sentiram um cheiro ruim, irmão? Horrível, né? Você viu? É isso aqui, ó. Ficou um monte de gente. Tá amarrada. Amarra esse demônio. Esse capeta vai encher a paciência do culto. Eu repreendo. Não foi assim que vocês pensaram? Mas é meu cheirinho, irmão. Não pega nada. Já passou, né? Amém? Feliz. Deus abençoe. Quero agradecer a vida do Zé Mendes, esse meu amigo ali da Filadélfia, a Elisângela. Minha esposa. Deus faz milagre. Pra vocês da casa de recuperação. Sou um ex-presidiário, um ex-drogado. E eu casei. E Deus deu uma mulher bonita. Fica de pé, amor. Pra eles verem o milagre. Porque eles querem casar também. Fica de pé. Aleluia. Te amo, meu amor. Não é só você que tem mulher bonita, não, barão. É, eu também tenho. Aleluia. Não é, não? Esse aqui é só o Zé e o apóstolo. Ela que me ganhou lá de Curitiba. E aí ela passa a mão no meu rosto e fala. Eu te amo. Eu falo, ô Jesus. Senhor é fiel. Não deixa a descama dos olhos cair. Né, amor? E ela é pauleira, minha gata. Te amo. Você é linda, viu, amor? Em tudo. Tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 25. Amém? Glória a Deus. Zé, você tá com aquilo. Lucas 10, versículo 25. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez um advogado da lei. Pode ficar de pé, amém? Pode ficar de pé, amém? Glória a Deus. Certa vez um advogado da lei. Levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. E lhe indagou. Mestre. O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que lhe Jesus propôs, o que está escrito na lei, como tu interpreta. Ele replicou. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou. Respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas, quem é o meu próximo? Diante do que Jesus, respondeste assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes. Os quais, depois de lhe roubarem tudo, e o espancarem, fugiram, abandonando o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote, pela mesma estrada. Assim, que viu o homem, passou de lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E, assim, o que viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro. E lhe recomendou, cuida deste homem, e se alguma despesa tiver desamais, eu rebolsarei a ti, quando voltar. Qual destes três, te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou. Vai e procede tu, da mesma maneira. Feche teus olhos, vamos orar, amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor cresça e apareça, e que eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus, ordena os teus anjos aqui, Senhor. Ordena anjos guardando a nossa família e a nossa casa. Deus, eu também te peço, uma semana de milagre, de vitória e de livramento na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Deus, nessa noite, Senhor nos exorta, nos edifica e nos consola. E em nome de Jesus, todo valente, seja amarrado agora, em nome de Jesus, amém? Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Aranilton. Tanto no meio circular, quanto no meio evangélico, o pessoal me conhece como Babão, Pastor Babão. Hoje, nós somos fundador do ministério, chamado Ministério Fogo Cruzado. Nós temos um trabalho aqui no centro, obrigado, Zé. Aqui no centro da Cracolândia, já há muitos anos. Temos trabalho há 20 anos pregando dentro das cadeias, em todo o Brasil. Temos um trabalho também com jogadores de futebol do Brasil inteiro. Onde Deus tem nos levado a ganhar almas. Nós somos um ministério missionário. Inclusive, vou... Não essa terça, agora outra. Se você assistiu o programa Liga, nós gravamos agora na Bandeirantes, na Cracolândia. Foi um dos programas que mais impactou o pessoal da Liga. Gravamos de 8 horas da noite, 8 e meia, até 3 horas da madrugada, em vários lugares da Cracolândia. Vai passar, acho que não essa terça ou outra. E ontem nós gravamos na Rede Globo, naquele programa do Caco Bacelo, não lembro o nome. É... Como... É esse aí mesmo. Gravamos ontem, e você vai ver lá um pouco do nosso trabalho, o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? E... Muito feliz de estar aqui. E... Quando o Zé marcou, eu liguei o rádio para ver quem que era o apóstolo, né? Aí na hora que eu liguei o rádio, eu falei para o Zé, eu falei, caramba, ele me lembra um cara. E eu lembrei, você me lembra muito o bispo Paulo Moura, varão. Né? Aí ele tem um valente de Davi, ele tem um jeito meio carismático. Eu falei, ô Zé, ele é malo ou ele é gente boa? O Zé falou, não, ele é gente boa. Falei, é, se o maluco for malo, eu estou fora, Zé. Aí o Zé falou, não, ele é gente boa. Aí os irmãos ali falam, muito bem de você, varão. Deus abençoe, apóstolo. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, fala de um homem que era doutor da lei, que era intelectual, que era conhecedor da palavra de Deus. E esse homem agora, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro que ele tem com Jesus, ele quer provar Jesus. Ele quer fazer uma pegadinha com Jesus. Porque talvez, além de ser um advogado, ele era um fariseu, era um escriba, ele era um doutor da lei, um homem que conhecia a Bíblia. Mas ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era Deus. E que Jesus era o Messias. Agora esse homem, ele chega na presença de Jesus e faz uma pergunta. Ei Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Uma pergunta bonita. Uma pergunta que Jesus respondeu para ele na maior mansidão. Jesus respondeu para ele num amor tão grande. Você conhece o que está escrito na lei? Aí ele, eu conheço Jesus. E o que está escrito na lei? Mas Jesus conhecia a intenção do coração dele. Ele pensando que estava enganando Jesus, mas ele estava enganando a si próprio. E agora, ele fala para Jesus, eu conheço, eu vou no culto de manhã, eu vou no culto à noite, eu vou no culto à tarde, eu fiz teologia, eu conheço o Pentateuco, eu conheço as cartas de Paulo, eu sou doutor. E Jesus ficou esperando ele falar, eu conheço. Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E Jesus ficou olhando para ele, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Jesus olhou para ele e falou, que beleza, você é crente. Você é um homem que conhece. E aí, e o que mais? Aí ele começa a falar para Jesus, o que está escrito na lei? Aí ele fala, bem assim, a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti medo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente. Faz isso e viverá. Aí ele não se conforma. E ele quer pegar Jesus de novo. Aí ele fala para Jesus, quem é o meu próximo? Ei Jesus, quem é o meu próximo para me amar? E a palavra de Deus diz, que o verdadeiro amor lança fora toda, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E hoje entrou um monte de gente aqui dentro, que não está precisando de dinheiro. Entrou gente aqui, que não precisa de casa, grande. Entrou gente aqui, que não precisa cobertura. Entrou gente aqui, que não precisa relógio da Bugatti. Relógio mão blanca, eterno da Armand. Entrou pessoas aqui, que precisam de um abraço, de um carinho. Entrou pessoas aqui, que estão tristes. Entrou pessoas aqui, que estão machucadas. Entrou pessoas, que palavras acabaram com você. E que hoje você entrou aqui. E o próximo está tão próximo de você. E ele não sabe o que você está passando lá em canto. E você está aqui nessa noite. E você falou assim, Deus fala comigo, Deus. Deus está doendo, Deus. Eu não sei mais o que eu faço. Você anda no meio de tantas pessoas. Se sente sozinha. Você se sente sozinho. Sabe quem é o teu companheiro? É o Rivotril. É o Lexotan. O teu companheiro é o Diazepam. Porque você não está conseguindo dormir à noite. Porque as pessoas não têm mais paciência com você. Você entrou aqui hoje. E você falou, Jesus. Eu só quero uma noite de paz. Ei, deixa eu te dizer. Ainda que o teu próximo não olha para você. Jesus te ama. Ele está do teu lado. O teu próximo hoje. Jesus Cristo de Nazaré. Ele está mudando essa história. Glória. Ei, filho Ramanto. Ele está mudando. Jesus chegou para o doutor da lei. Falou, vê assim. Ele vira e fala para Jesus. E quem é o meu próximo? Oh, irmão. Como é duro. Sabe. Para mim está aqui hoje. Pregando com a grande multidão. Graças a Deus. Eu me preocupo com a grande multidão. Eu me preocupo com o próximo. Mas para mim está pregando aqui hoje. Eu sofri muito. Eu passei muita dificuldade, irmão. Tem um casal que está nessa igreja aqui. Chamado Zé Mendes e Elisângela. Que eu não tinha dinheiro, irmão. Para comer. Aí, apóstolo. Eu queria ser pregador. Eu me converti numa semana. Na outra semana. Sabe onde que eu estava? No meio de 8.200 bandidos. Casa de detenção do Carandiru. Eu pregava no Carandiru. E quando eu estava pregando. Pavilhão 8. 7. 4. 6. 2. Aí dava a hora do almoço. Eu entrava no Carandiru. 8 horas da manhã. Saia 4 horas da tarde. Como pregador. E na hora de almoçar. Apóstolo. Os presidiários chegavam para mim. Falavam assim. Babão. A gente já fez o culto. Babão. Vamos comer agora. E aí. Na hora que vinha o marmitex. Que nem diz na gíria da cadeia. O bandeco. Sabe o que é que tinha no bandeco? Catarro. Sabe o que é que tinha no bandeco? Pedaço de perna de barata. E eu me converti. Eu queria pregar. Eu queria ser um pregador. Eu queria estar nas igrejas. Mas sabe o que falaram para mim? Babão. Seu negócio é com ladrão. Babão. Você não sabe falar direito. Babão. Você nunca vai a lugar nenhum. Vai estudar. Babão. Vai fazer curso. E aí. Eu saia da igreja. Triste. Chorando. Mas a palavra de Deus. Diz que Deus pega as coisas loucas. Desse mundo. Para confundir as sábias. Não desista. Não desista. Que hoje. Deus está mudando a história do teu ministério. Arramanto e canaia. Jesus te ama. Não desiste não. Comi aquele bandeco da cadeia. Aí apóstolo foi anos. Voltava para casa. Chegava em casa. No outro dia de manhã. Estava eu no cadeão de Pinheiros. Presídio feminino. Dakar. Chegava naquele presídio. Um monte de presidiária. Oh irmão. Que dó que dava. As mulheres não tinham. Um absorvente. Usava pano de chão. Aí eu chegava lá naquela cadeia de manhã. Nove horas da manhã. Para fazer o culto. As presidiárias vinham com a bolacha irmão. De água e sal. E aquele café de cadeia. Que só Jesus. Não é? E falava bem assim. Babão. Você quer? E eu falava. Eu quero filha. E eu confesso que eu comia aquela bolacha. Tomava aquele café. E eu ficava triste. Porque a noite eu ia chegar na igreja. Eu ia ser desprezado. Mas eu não desisti. Porque não era eu. Era o Espírito Santo. Não é você. É Deus que está na frente dessa causa. Essa causa não é tua. Essa causa é de Deus. E se é de Deus. Ninguém vai parar. Ei. E se Deus está na frente. Não adianta. Diabo. Homem. Governo. Não adianta. Ministro. Deputado. Não adianta. Teu patrão. Ninguém vai parar. Essa causa. Porque ela é de Deus. Sabe o que acontecia? Saia do cadeião. Aí. Esses tempos atrás. Eu estava com a minha esposa. Nós estávamos. Fui buscar ela no serviço. Eu lembrei aqui. Na Marginal. Tem uma churrascaria. Chamada o Galchão. Quem já foi no Galchão? Levanta a mão. Aleluia. Isso irmão. Profetiza. É para nós lá. Vamos invadir o Galchão. Mas vamos pagar. E eu passei com a minha esposa. E eu passava em frente o Galchão. E eu já pregava. E um pastor virou para mim. Falou-me assim. Babão. Tem resto que sobra aqui do Galchão. Babão. Você quer para você? Aí eu falei. Meu Deus. Se eu pegar resto do que o pessoal come. E os crentes veem. Vai falar que é o diabo. Né? Falar. Está amarrado. Olha lá. Está pegando o resto. Olha lá. O espírito da miséria. Mas tem coisa ímpar. Que ninguém precisa ficar sabendo. Que é só você e Deus. Porque a Bíblia diz que um dia. Jesus chegou para Felipe. E falou. Como esse Felipe. Dá-te comer para essa multidão. Mas a Bíblia diz assim. Jesus já sabia. O que ele ia fazer. Mas Jesus estava provando Felipe. Ei. Tem coisa que você está passando. Não é o diabo não. É Deus provando. Sabe para quê? Porque lá na frente. A glória de Deus. Vai se manifestar na tua vida. E aqueles que não acreditaram. Aqueles que viram a tua miséria. Vai ver a tua vitória. Aqueles que viram. Quando você não tinha. Vai ver que você tem. Ei. Não se preocupa não. Essa situação é para o nome de Deus ser glorificado. Ei. Em vez da vergonha. Venha a dupla honra. Os humilhados serão exaltados. Ei. Calma. Espera. Só mais um pouquinho. Está chegando. Sabe o que aconteceu? Eu ia após. Chegava lá no galchão sozinho. Falei o quê? Tem um ditado que diz. Antes só do que é mal acompanhado. Vai. Eu e Deus. Chegava lá no galchão. Aí saia o pastor Eliseu. Babão. Está aqui. A caixa de carne que sobrou. Aí eu pegava. Amarrava ela. Saia quietinho. Chegava na minha casa. Na hora que eu abria. Ei irmão. Tinha carne mastigada. Tinha pedaço de picanha. Pedaço de maminha. Aí eu olhava. As lágrimas descia. Eu catava uma panelona. Enchia aquela panela de carne. Metia um sazão. E aí. Eu misturava tudo. Jogava arroz e feijão. E eu comia. Aí eu ia olhar na minha agenda. Culto para pregar. Na igreja tal. Chegava na igreja. O pastor. E aí babão. Como vai? Vai tudo bem. E aí babão. Está tudo bem? Está tudo bem. Voltava em casa. Catava o restinho de comida. E lá. Esquentava e comia. E as lágrimas descia. Ei. A lágrima só servia para regar a vitória que Deus estava entregando na minha vida. Essa lágrima. Ela não cai em terra vazia. Essa lágrima está regando uma grande vitória que Deus está preparando para a tua vida. Essa lágrima não é lágrima de humilhação. É lágrima de honra. É lágrima de honra. Ei. Eu comia aquela comida. E eu falava a Deus. Quando vai passar isso? Sabe que Deus falava para mim? O que Ele está falando para você nessa noite? Ei filho. Filha. A minha graça te basta. Porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é sobre a tua vida. Passou. Comi irmão. Humilhação. Até um dia. Que esse casal. Zé e Elisângela. Gravaram um CDzinho para mim. E olha que interessante apóstolo. Eles moravam numa quintinete. Eu ia naquela quintinete. E aí eu falei. Zé ali. Grava um CD para mim. Eu preciso vender. Eu preciso ganhar um dinheiro. Eu sou pregador. Ninguém acreditava. Mas eles acreditaram ali. Aleluia. Né ali. E aí. Eu chegava lá para poder gravar o CD. Sabe o que é que eles faziam? Me levava para a churrascaria. E eu provado irmão. Eu falei. Pô. Eu vim aqui. Esse casal me leva para comer. Eu acho que eles estão pensando que eu estou passando fome. Aí eu voltava lá de novo. E nada de gravar meu CD. Varão. Aí chegava lá. Estava todo mundo lá dentro. Chegava lá. Estava Abílio Santana. Marco Feliciano. Gilmar Santos. Chegava lá. Estava. Encontrava com o Paulo Marcelo. Com todos esses grandão aí. E chegava eu lá. Né irmão. Pequenininho. Isaqueu. Aí eu olhava para os caras. E falava. Pô. Ela falava. Zé. Oli. Grava o meu CD. Não. Vamos comer. Eu falei. Pô. Não estou acreditando. De novo. Vai me levar para comer. Falei. Eu não estou passando fome. Eu quero gravar meu CD. Né irmão. Quero ganhar minha moedinha. Aleluia. E aí. Ia embora. Aí quando eu voltava. Estava lá os caras. Todo mundo se preparando para pregar em Gideões. Aí eu falei. Zé. Grava aí. Aí ele gravou um dia. Irmão. Aleluia. Falei. Graças a Deus. Que hoje ele não vai me pagar comida. Ó. Até agradecer a Deus. Porque eu não queria comer. Aí gravei meu CD. Irmão. E comecei a pregar. E aí pregava. Vendia. Ó. Quanto que é o CD? Cinco reais. Compra aí. Não babão. Não quero não. Mas aí dava uma moedinha. E aí foi hino. Foi hino. Graças a Deus. E aí. Um dia. Deus falou. Vem assim. Vou mudar a tua história. Eu fui preso por um crime que eu não cometi. O que eu falei para vocês foi verdade. Eu subia em cima de caixão de defunto. E assim. Diabela. Eu queria ficar rico e famoso. Eu me converti irmão. Sabe. E aí. Eu queria pregar para a multidão. Eu pregava para um monte de igreja vazia. Eu catava o microfone. E ficava de madrugada na igreja. E as cadeiras vazias. Eu falava. Cadeira. Quer aceitar Jesus? Aí eu falei. Que mano. Isso é o barato da droga que eu veste. Que eu estou ficando louco. Aí eu falava para a igreja. Jesus te ama. Jesus te ama. Aí colocava aquele monte de cadeira. E empurrava as igrejas. A cadeira. Cai na unção. Cai na unção. É. Ei irmão. O homem só morre quando ele para de sonhar. Aleluia. Continua sonhando. Ei. Ainda que seja igreja vazia. Deus vai te colocar. O milagre nas tuas mãos. Aleluia. Ei irmão. Eu empurrava as cadeiras vazias. Pensei que era o efeito da droga. Era nada. Era Jesus me treinando. Não tinha uma mosca na madrugada para me ouvir. Mas o pai estava lá. Porque a palavra de Deus diz que o melhor de todas as coisas não é o começo nem o meio. É o fim. Aí. Comecei a pregar. Igreja vazia. Apareceu. Algumas pessoas. Começou a me levar para um lado e para o outro. Conheci jogador de futebol. E aí. Andava com eles. Chama o babão para pregar. E foi indo. E fui pregando. Lembra lá do Carandiru? Que eu comia comida com catar? Lembra do gauchão? Que eu pegava resto de comida. Que o pastor me dava? Há um tempo atrás. Um jogador chamado César. Zagueiro do esporte Recife. Está no América Mineiro. Ele falou. Babão. Vem pregar aqui. Eu fui para Recife. Eu fiquei hospedado na casa desse jogador. Amigo meu. Daqui a pouco. Ele falou. Babão. Hoje não tem treino. E hoje. Eu vou dar um dia de honra para você. Eu falei. Deixa Deus te usar. Fio. Falei. Pode deixar. Fio. Vamos embora. Deixa. Não é? Não é barão? O que? Fio. Só eu sei o que eu comi. Barão. Aí ele catou aquele carrão. Falou bem assim. Babão. Nós vai para Porto de Galinha. Eu falei. Pode ser do Peru. Do Galo. Pode ser do Pintinho. Mas vamos embora irmão. Aleluia. Deixa Deus usar. Aí barão. Catou aquele carro. Coisa de crente irmão. Carro do jogador. E aí ele falou. Vem na frente. Eu fui na frente irmão. Daqui a pouco eu me vejo em Porto de Galinha. Sabe quanto que eu tinha na carteira? Nada. Mas sabe quem estava na minha frente? O general de guerra. É o dono de todas as coisas. Aleluia. É ele que comanda tudo. Aí chegou em Porto de Galinha. O jogador desceu. Era um monte de gente em cima do jogador. Ô César. Ô César. E ninguém olhava para o babão. Eu falei. Não olha mesmo não. Porque eu quero comer. Andar de jangada. Quero tomar água de coco. Quero nadar. E aí ele catou uma jangada. Falou. Babão. Agora nós vamos andar de jangada. E tomar água de coco. Eu falei. Mas eu quero comer camarão e peixe na pedra quente. E aí saímos de jangada. Cruzei os braços. E tomando água de coco. E eu falei. O quê? Vou glorificar. Meu Deus. Só eu sei o que eu passei. Na hora que chegou. Irmão. Tinha um banquete. Na hora que eu olhei. Tinha um peixe desse tamanho. Parecia um tubarão. E ele estava na pedra. E eu falei. Eu vou te comer inteiro. Seu infeliz. Vou te comer até espinha. Ainda que. A cuela fique engasgada. Mas eu meto farinha. Ela desce. E a promessa de Deus se cumpre. Quem te viu na prova. Vai te ver na bênção. Em nome de Jesus. Não desiste não. Aleluia. Ei. É só um tempo. Irmão. A palavra de Deus diz assim. Ei. Presta atenção. Quando passar. De ver o vale. Da sombra da morte. Ei. O vale. É só para passar. Ninguém permanece. Não. Irmão. Quem está na posição. Vai no meio. Vai no final. E chega na vitória. Esse vale. Não é eterno. Você só vai passar. Em nome de Jesus. E hoje. Está aqui a minha esposa. Irmão. Hoje. A gente almoça nos maiores restaurantes do Brasil. Né amor. Esse dia eu fui almoçar com ela. Eu comi cinco temaki. Tu gosta de comida japonesa? Gosta? Deixa Deus te usar. Né amor. Depois do temaki. Sashimi. Sushi. E aí irmão. Passou o tempo. Hoje eu tenho viajado com ela. E a gente para nos melhores lugares do Brasil. Esse mês de setembro. Agora é viagem para o Brasil inteiro. E só comendo em lugar de honra. Ei. Mas deixa eu te falar um negócio. A humildade. É o cartão de visita. Para você entrar em qualquer lugar. A honra e a glória. Ela é de Deus. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Ei. Hoje. Você pode estar como babão. Comeu comida de cadeia. E hoje. Estamos comendo nos melhores lugares. Eu quero te dizer um álcool. Deus vai te colocar em lugares que você nunca sonhou. Mas em nome de Jesus. A humildade é o teu cartão. Que vai fazer você entrar. Nas nações. Nos Estados Unidos. Na Europa. Ei. Na África. Na China. A humildade vai te colocar em qualquer lugar. Porque Jesus está na frente dessa promessa. Sabe. E hoje. Eu estou pregando aqui. E essa mulher que está do meu lado. Quando eu estava no áudio do meu ministério. Você está preparado? Eu fui traído. Eu era casado. Sabe o que aconteceu? Eu catei o suposto amante da minha ex-mulher no sofá da minha casa. Com a minha filha recém-nascida no colo. O diabo falou. Corta a cabeça dela. Mata ela. E Deus falou. Babão. A minha graça te basta. Eu saí chorando. Esse casal que está aqui. O Zé e a Elisângela. Sabe o que eu passei. Eu pregava. Eu acreditava que todo mundo era feliz na área sentimental. Eu pregava. Eu via casal sendo restaurado. Eu pregava. Eu fazia casamento. Na hora que eu chegava na minha casa. Eu chegava chorando. Falava. Deus. Eu estou com 44 anos. Deus. Na minha vida sentimental. Eu só sofri. Deus. Deus. Eu só fui traído. Eu só fui humilhado. Mas Deus. Eu ainda creio que o Senhor faz na vida dos outros. E eu vou continuar pregando. Deus. Que o Senhor faz. E eu falava. Deus. Mas e eu. Deus. Aí um dia. Depois de muito choro. Eu fui para Curitiba. Fui convidado para pregar. Em um acampamento em Curitiba. Quando eu chego em Curitiba. Um amigo meu vira e fala. Bessi. Ei. Babão. Tem uma irmã aí. Que nós quer arrumar um esquema para ela. Para ela namorar com outro irmão. Você ajuda ela a namorar com outro. Eu falei. Só dá um toque. Mostra quem é ela. Se liga só. Aí o irmão falou. Bessi. Pô. O irmão que está gostando dela. Ela é nota mil. E ela também. Trabalhadora. Mulher de Deus. Como que ela chama? Aí o Johnny falou. Bessi. Ela chama Janaína. Aproxima os dois. Eu falei. Fim de Deus. É com nós irmão. Aposto. Na hora que eu cheguei no acampamento. Que eu pisei o pé no acampamento. Eu olhei. Na hora que eu olhei. Ele falou. Babão. Aquela dali é a Janaína. Eu falei. Banana. Que eu vou arrumar para ele. Falei. Vai ser minha. Aleluia. Babão. É. Não é. Babão. Que Deus deu para mim. Corro uma bolsa. Sai fora. Aí ele ficou pesando na minha. Babão. E aí vai trocar ideia. Falei. Mano. Sai fora. A loira é minha. Babão. É. Não é. Sofri tanto irmão. Tomei gaia. E agora eu tenho que entrar na terra prometida. Aleluia. Sou louco. Vou dar minha bênção. Não é. Babão. Ei. Aleluia. Ei. Aí. Olha só o mistério irmão. Aí eu vi a Janaína. Rapaz. Na hora que eu vi. Que eu vi aquela loira. Eu falei. Não. Falei. O barato é dar a hora. Falei. Deus. Tudo é meu. Deus falou. Teu. Teu. Tudo é teu. 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 Aleluia. Mas aí. Eu sou pastor. Não é irmão. Tinha que ficar. Que nem diz os irmãos. Lá da casa de recuperação. Tinha que ficar de bola de meia. Né. Aí eu vi a Janaína. E ela falando para todo mundo. Lá no monte. Dá sinal. O celular. Porque aqui. No acampamento. Não pega. Eu falei. Eu vou meter um louco nessa loira. Eu vou perguntar onde que é o sinal. E eu vou lá no monte com ela. Tá ligado. E eu vou para lá. Que eu vou ligar para São Paulo. Aí eu cheguei para ela. Falei. Ô Janaína. Tudo bem? Onde que pega o sinal Janaína? Eu preciso ligar lá para São Paulo. Para minha mãe. Aí ela. Pastor. O senhor quer que eu te leve? Eu falei. Claro que eu quero. E eu pensando. Demorou. Agora. Né. Mara. Aí ela foi subindo. Irmão. Na hora que ela subiu. Aquele monte. Eu estava atrás. Eu falei. Deus. Eu chorei muito. Deus. Me dá essa loira. Deus. Eu quero casar com ela. Eu quero namorar. E aí foi subindo. Na hora que chegou lá. O celular não pegou. Eu falei. Isso mesmo. Não pega. Eu não quero. Né Jana? E chegou lá no monte. Comecei a trocar ideia com a Janaína. E aí Deus socou no meu coração. Irmão. Ei. O difícil. Sempre é o melhor. Na hora que nós voltamos. Eu vim embora para São Paulo. Pegar o avião. Eu deixei ela em Curitiba. Aí eu entrei no Facebook. No Twitter. Aí eu falei. Aqui. Vou logo para cima. Não posso perder oportunidade. Mulher bonita. Rapaz. Jesus. Se eu me dar. Eu vou beijar ela bastante. Deus. Me ajuda. Deus. E aí. Eu. Janaína. Você quer. Namorar comigo? Ela. Não. Não quero. Eu falei. Poxa. Mas Janaína. Por que você não quer namorar comigo? Ela falou. Eu disse. Porque eu não. Eu pedi para Deus. Uma pessoa que não. Fica a obra. que fosse bonito. Igual o Antônio Bandeira. É. Presta atenção. Que ele fosse alto. Forte. E não fosse baixinho. Barrigudo. Eu falei. É eu irmã. É eu. Eu falei. Janaína. É eu. Ela. Não. O homem que eu pedi para Deus. Ele parece o Antônio Bandeira. Falei. É eu. Aí eu falei. Eu não vou desistir. É essa a medo. Aí irmão. Foi. Foi. E ela virou. E falou. Bessinho. Babão. Vou dar uma chance para você. Eu falei. Agora. Corri para o aeroporto. Comprei a passagem de avião. Meti o olho ungido na boca. Falei. O quê? O primeiro beijo vai ser a minha vitória. Aleluia. Chorei muito. Você pode estar chorando. Mas você vai sorrir. A glória de Deus vai se cumprir na tua vida. Não desiste não. Jesus está na frente. Ei. Para a gente ser rápido. Na hora que eu cheguei no aeroporto. Aposto. Eu olhei que eu vi aquela mulher. Com aquele vestido vermelho. O diabo falou. Você é feio. Eu falei. Feio é você. Maloqueiro. Vagabundo. Você não tem família. Eu vou ter. E ele. Ela não vai querer nada com você. Eu falei. Você vai ver. Na hora que eu dou um beijo. Na hora que eu olhei. Eu falei. Eu vou sair a minha. Eu vou catar essa loira. E Deus falou. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi amor. Na hora que eu olhei. Aí eu. Oi Janaína. Tudo bem? Aí eu dei um beijo nela. Entrei no carro. Falei. Já. Galera. Primeiro beijo. A loira ganhou. Não foi amor? Agora. Presta atenção. No milagre. Sofri muito. Irmão. Me desisti. Acreditava que Deus fazia na vida de todo mundo. Continuava pregando. E a minha hora estava chegando. E chegou. Sabe o que a Janaína fez? Ela sozinha com Deus. Ela falou assim. Deus. Se o babão for ser meu esposo. Ele vai me dar um buquê de flor. E esse buquê de flor. Não pode ser rosa. Porque eu não gosto de rosa. Eu só gosto de flor do campo. Se o babão me der um buquê de rosa. Eu não quero namorar com ele. Eu não quero casar com ele. Eu não quero nada. Só ela e Deus. Saí do hotel onde eu estava. Ela trabalhava em Pinhais. Passei em uma floricultura, irmão. Olha o que Deus faz. Falei para o irmão. Irmão. Para nessa floricultura aí. Ele parou. Tinha 20 buquês de rosa, varão. Aí daqui a pouco eu olhei. Eu vi um buquê de flor do campo. Eu falei. Rapaz. Que mistério é esse? Falei. Dê esse flor do campo aqui. Aí peguei. Passei. Quando você está amando. Você é louco, né? Você não quer saber de nada. Eu fui lá no emprego dela mesmo. Entregar. Aí eu falei. Janaína. Estou indo embora para São Paulo. Vou pegar o avião. Está aqui, ó. Para você, Janaína. Aí ela começou a chorar. À noite ela virou e falou assim. Babão. Você é meu esposo. Vamos casar. Eu falei. Janaína. Por quê? Aí ela falou. Porque eu fiz um voto em secreto. Eu e Deus. E eu falei que só ia casar com você. Se você me desse um buquê de flor do campo. Agora deixa eu te falar um negócio. Irmão. Tem uma coisa que eu amo. Não que eu idolatro. Eu amo. Uma coisa material. É perfume. Eu amo. Eu gosto muito de perfume. A Janaína queria um homem. Igual o Antônio Bandeira. Aí um dia eu fui comprar um perfume. E quando eu fui comprar o perfume era Antônio Bandeira. Ei. Espera aí. As crianças já até saíram, irmão. Já vou acabar. Aí. Na hora que eu peguei o perfume. Na caixinha do perfume. Está uma letra A. E outra B. Aí eu olhei. Falei. A e B. Aranilto. E babão. Aleluia. Ela criou o Antônio Bandeira. O perfume era Aranilto e babão. Deixa eu te pedir um negócio. Fique de pé agora, irmão. Eu sei que nós estamos super atrasados. Desculpa, próximo. Mas eu quero pedir um algo aqui. Os obreiros. Por favor. Ajunte aí umas caneiras em cima da outra. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Que nós vamos orar por você. Rapidinho. Saia do teu lugar. O grupo de louvor. Vamos louvar. Vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Saia do teu lugar. Vem todo mundo. Saia do teu lugar. Ajunte as cadeiras aí. Fazendo um favor. Em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Por favor. Ajunta aí. Os obreiros. Ajunta mais as cadeiras. A palavra de Deus que nós começamos a ministrar aqui nessa noite foi a seguinte. Descia um homem para Jericó. Foi assaltado. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Quando ele foi assaltado. Diz a palavra de Deus que passa um sacerdote. O sacerdote olhou para aquele homem. Talvez o sacerdote com o seu terno de marca. Talvez o sacerdote com a sua agenda cheia. Talvez o sacerdote com muitos compromissos. Ele olhou para aquele homem no caminho. E aquele sacerdote olhou. E diz a Bíblia que ele passou de lado. E aquele homem que foi assaltado continuava no caminho. Talvez aquele homem quando viu o sacerdote. Ele começou a gritar e falar. Ei moço. Me ajuda. Oh moço. Eu já te vi na igreja. Oh moço. Eu fui assaltado. Me bateram. Eu tomei facada. Moço. Me ajuda. Moço. E diz a palavra de Deus que o sacerdote passou de lado. E não socorreu aquele homem. Aquele homem fica triste, angustiado. No caminho da tristeza. No caminho da morte. No caminho da angústia. E diz a Bíblia agora. Jesus fala assim para ele. Ei. Descia também um levita. E aquele homem que foi assaltado. Ele olhou. E ele falou. Agora alguém vai me ajudar. Ei. Olha o levita. Olha o levita. Levita. Trazendo para os levitas de hoje. Não da Bíblia. Que hoje levita é quem. É gospel. Quem é cantor famoso. Talvez aquele cantor famoso. Falou bem assim. Eu tenho. Um grande evento para poder ir cantar nessa noite. Eu não posso te socorrer. Eu vou cantar no Maracanãzinho. No Ibirapuera. E diz a Bíblia que o levita passou de lado. E eu acho que o sacerdote e o levita. Passando de lado. Esgotou a esperança daquele homem que foi assaltado. Talvez ele pensou. Acabou. Se o sacerdote não me socorreu. Se o levita não me socorreu. Quem irá me socorrer. Acabou. Eu vou morrer. Eu estou sofrendo. Aí Jesus vira para o doutor da lei. E fala. Doutor da lei. Descia um samaritano. Há pessoas aqui no caminho. De tristeza. Pessoas te abandonaram. Pessoas prometeram algo para você. Você confiou em pessoas e você foi decepcionado, decepcionada. Você entrou aqui. Talvez você está nesse caminho. Triste. Angustiado. Talvez você está esperando algo de alguém que prometeu. Na tua área sentimental. Na tua área financeira. Você falou. Eu ajudei tanta gente. Olha a minha situação. Hoje como eu estou. E esse caminho que você está. É um caminho de esperança. Porque você está esperando em alguém. Eu quero te dizer um algo nessa noite. Em nome de Jesus. Uns confiam em carro. Outros confiam em cavalo. Nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho para você. Nessa noite. Deus vai te surpreender. Lai, antui, candai, antui, candai, antui. Ei. Essa semana será a semana da surpresa na tua vida. Não vai ser sacerdote. Não vai ser levita. Não vai ser governo. O próprio Deus. O próprio Deus vem ao teu socorro. Ei. Você tem falado. Está demorando. Não está demorando, não. Sabe por que esse homem não fez isso por você? Porque ele ia jogar na tua cara. Sabe por que essa mulher? E você falou. Ah, ela falou que ia fazer e não fez. Foi Deus que permitiu. Porque ia jogar na tua cara. Mas aquele que vai fazer. Ele só vai ser glorificado através do teu nome. Há um caminho. E uma esperança. Talvez. você entrou aqui e falou. A minha esperança é a última que morre. A minha esperança, ela morreu. Ressuscitou. Está viva. E está aqui. E fala para você. A sua jamais morrerá. Porque ele vai ao teu socorro. Aí a Bíblia diz assim. Descia um samaritano. O samaritano descia. Ele viu aquele homem que foi assaltado. Aquele homem que foi, talvez, desfaqueado. Tomou paulada. Sabe que o samaritano fez. Que coisa linda. Talvez não é o que esse homem tem feito por esses meninos aqui. Investido em vidas. O maior investimento que existe no mundo, filha. É em amizade. É em vidas. Sabe por que eu estou pregando hoje aqui? Porque eu tenho um casal de amigos. O José e Elisândia. E hoje eu creio que eu fiz um monte de amigo aqui também. Né? Amém, filha? O maior investimento. Eu não estou aqui porque eu dei dinheiro para pregar. Eu não estou aqui porque o apóstolo, ele, pô, me conhece, ele vai na minha casa. Não, porque eu tenho amigos. Aquele homem desce do seu animal. E ele vê o cara todo ensanguentado, cheio de sangue. Ele pega aquele homem. E eu acho que aquele homem falou. Samaritano, você vai me matar? Samaritano, o sacerdote que era judeu passou. O levita que era judeu passou. Ô, Samaritano, você não gosta de mim porque eu sou judeu. Talvez ele era um judeu. Não estou falando o que ele era. Talvez. E ele fala assim. Eu sou judeu. E o judeu não se dava bem com o samaritano. O judeu odiava o samaritano. E na hora que ele olhou, ele falou. Acabou a minha esperança. Não, mas Deus age como ele quer. Para te abençoar, irmão. Deus vai usar quem ele quer. Para mudar a história da tua vida. Ele vai fazer o que ele quer. Ele é Deus. Ei, preste atenção. Eu repeti cinco vezes a quinta série. Quase que eu fiz doutorado e mestrado na quinta. Eu era muito burro. Hoje eu dou aula para professor da USP. Hoje eu dou aula para advogado. Só não dei aula ainda para juiz. Eu sou professor de capelania. Sabe como? Não sei. Jesus sabe. Eu era muito burro. Hoje eu sou inteligente. Aleluia. Eu era muito feio. Hoje eu sou bonita. Aleluia. Ei. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou ao samaritano. Pegou aquele homem. E ele aplica-se o vinho. Feche os teus olhos. Permana o teu coração. Porque hoje. O vinho do Senhor está aqui nesse lugar. Lá baixo. Orianda. Ele aplica o vinho. E eu fui perguntar para Jesus. Jesus. Por que o Senhor mandou aquele homem aplicar o vinho naquele homem que foi assaltado? Jesus falou. Ei babão. Sabe por quê? Porque o vinho representa alegria. E ele estava triste. Ele tinha perdido a esperança. E ele precisava ser alegre. E o vinho representa alegria. Ei. E há muitas pessoas hoje aqui recebendo a alegria do Senhor. Entrego a Deus. Há muitas pessoas aqui. Há muitas pessoas aqui. Que estavam na dependência de remédio. Tarde a preta. Há muitas pessoas aqui. Que nessa noite. O Senhor está trazendo uma alegria. Uma alegria. Uma alegria. Jesus te ama. Viu filha. Ei filho. Jesus te ama. Ei. Você chorou muito. Até hoje. Mas a alegria do Senhor é a tua força. Essas feridas. O Senhor está colocando o vinho. A ferida que o homem fez. A ferida que o desprezo fez. A ferida da humilhação. Hoje está sendo curada com alegria. Laiando e perdoando. Oh Jesus cura. Jesus. Cura ela. Jesus. Cura ele. Jesus. Está doendo. Está doendo. Jesus. Oh Jesus. Aonde o médico não entra. Aonde Jesus. O remédio não entra. O Senhor entra Jesus. Esse homem e essa mulher precisa de um socorro. Onde. Ricalai. Manuí. Andai. Pode glorificando a Deus. Pode glorificando. Abre a tua boca. Pede para o Senhor colocar uma alegria. 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 Nunca mais a tua vida será mesmo em nome de Jesus. Jesus. Xê. 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 Olha aí. Olha aí. Está descendo o vinho do céu. Está descendo a alegria do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí. Olha aí. Xê. Xê. Ei. Pode glorificar. Nunca mais a tristeza. Nunca mais a tristeza. Filha. Nunca mais a tristeza. Ei. Olha aí. Olha aí. Se rende na presença do Senhor. Oh. 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 Xê. 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 Vim a vida a dor. Olha aí. Olha aí. Vai glorificando. Vai glorificando. O vinho. A alegria do Senhor está vindo sobre a tua vida. Paz em mim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vim a vida a dor. Aleluia. Jesus te ama. Vim a vida a dor. Ele está curando essa ferida. Meu Deus. Olha aí. Glorifica. Levanta a tua mão e vai glorificando a Deus. Abre a tua boca. Pede o milagre para Deus. Chega. Chega de tomar esse remédio. O Senhor é a tua força, filho. Essa causa que você está angustiado. Você está falando. Será que meu advogado vai ganhar? Será não. Ei. Já ganhou. Essa causa o teu advogado já assinou. E ele manda te dizer. Antuica. Antuica. Andai. Ele é o teu advogado. E ele está lá na frente do juiz. E o juiz só vai falar aquilo que ele quiser. Porque o Senhor é teu advogado. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh Cheio, 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 cheio E pra sempre cantarei Paz em mim o teu querer E pra sempre cantarei A alegria do Senhor E pra sempre cantarei Jesus está mudando a ti, Senhor Jesus está mudando a história da tua saúde hoje Jesus está mudando Em nome de Jesus Paz em mim o teu querer Você vai voltar no médico E ele vai dar o resultado da tua cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ai, canto e canto e cantarei Paz em mim o teu querer Abraça o teu familiar agora Abraça o teu amigo agora Fique abraçado com ele Isso Fique abraçado com o amigo Aquele doutor da lei falou Bersi Quem é o meu próximo? O teu próximo precisa de um abraço É esse que está do teu lado Ei, filho O teu próximo se chama Jesus Viu, filho Filho O seu amor é como o meu amor Essa situação não é de morte não, filho Jesus te ama Ele já te livrou da morte, filho E ele está te levantando Então de repente Não vejo mais minhas aflições Isso Ora com o seu familiar Abraça a tua esposa Abraça o teu esposo Abraça o teu irmão Isso Olha aí O samaritano aplicou o azeite O azeite representa o Espírito Santo O azeite serviu para curar as feridas O azeite O vinho trouxe alegria O azeite curou as feridas E continua curando até hoje Porque o azeite está aqui no nosso meio O azeite é o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está aqui E só depende de você Receber a cura na tua alma Tem ciúmes de mim O seu amor é como o meu amor Louve ao Senhor E eu me revo ao tempo de sua miseria A minha vida É do Senhor Jesus E as palmas glorificam e exaltam Aleluia 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 O Senhor Jesus O Senhor Jesus Gracias por ver o amor Nos vemos Tchau